Deus abençoe. 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 Eu preciso da paz Eu preciso da paz Meu Senhor, meu Senhor Eu preciso da paz Eu preciso da paz Eu preciso da paz Eu preciso da paz Meu Senhor Eu preciso da paz Eu preciso da paz Eu preciso da paz Eu preciso da paz A sua presença, Senhor, Andarei na sua presença, Senhor. 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 Eu quero estar em sua presença 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 Um instante. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL